E assim, alguma das coisas que me deram uma validação de que o curso dele é realmente bom, é que quando você vai adquirindo um pouquinho de experiência na viola, você vê que o Paulo é um cara que preza muito pelo bom som, pelo som limpo, pela técnica bem trabalhada, e nas aulas ele frisa muito isso, e frisa muito que nós precisamos ter paciência. E acho que às vezes a gente só precisa confiar no trabalho da pessoa, a gente só precisa confiar no que ela está dizendo, porque é um violeiro que não está aí, não começou ontem, começou há alguns bons anos atrás, e assim, com o passar do curso fui gostando muito, é um curso que eu recomendo demais, e para quem tem dúvida ainda se quer adquirir ou não, pode ter certeza que vocês não vão se arrepender. Olá, meu nome é Gabriel, hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência com o curso do Paulo Santana, da fábrica de violeiros, e trazer um pouquinho para vocês que ainda tem dúvida, que estão com medo de aprender pela internet, que nunca tocaram um instrumento, que não sabem, não tem a mínima noção que é tocar viola, ou que é tocar qualquer instrumento, porque eu comecei dessa forma, eu queria começar a tocar, queria começar a aprender a tocar viola, e do zero, não sabia tocar nenhum instrumento, nunca tive contato direto com instrumentos de corda, e encontrei o curso do Paulo Santana na internet, mandei mensagem para ele, foi um cara muito claro desde o início, respondeu as minhas dúvidas, me deixou bem confiante com relação ao trabalho dele, e em paralelo pesquisei também sobre o histórico dele, sobre a caminhada dele no mundo da viola, e isso foi me dando mais confiança, então, adquiri o curso dele, e sou muito grato ao Paulo, pelo fato dele ter sido o meu primeiro professor de viola carteira, porque é um cara muito detalhista, é um cara muito atencioso, é realmente uma pessoa que vai te apoiar nas suas dúvidas, independente de quais elas sejam, e talvez você ache que sejam dúvidas bobas, mas ele vai te apoiar e vai te ajudar ali quando você precisar, pode mandar mensagem, pode ter certeza que vai ser muito bem recebido, e assim, alguma das coisas que me deram uma validação de que o curso dele é realmente bom, é que quando você vai adquirindo um pouquinho de experiência na viola, com o instrumento, pegando algumas músicas, aprendendo algumas técnicas diferentes, você vê que o Paulo é um cara que preza muito pelo bom som, pelo som limpo, pela técnica bem trabalhada, e nas aulas ele frisa muito isso, e frisa muito que nós precisamos ter paciência, e acho que às vezes a gente só precisa confiar no trabalho da pessoa, a gente só precisa confiar no que ela está dizendo, porque é um violino que não começou ontem, começou há alguns bons anos atrás, e assim, com o passar do curso, fui gostando muito, e valorizando demais os detalhes que ele passa nas aulas, nas músicas, nos exercícios, nas técnicas que ele nos ensina, é um curso que eu recomendo demais, e para quem tem dúvida ainda, se quer adquirir ou não, pode ter certeza que vocês não vão se arrepender, eu vou tocar alguma coisa aqui, para vocês verem um pouco da metodologia do Paulo, que se firmou aqui graças a ele, eu aprendi a tocar viola, e tem muito mais a aprender, acho que todos nós, até o Paulo, sempre tem coisas a aprender, mas pode ter certeza que é um curso muito bom mesmo.